Pai Pra quem me preocupar com a aflição E com as dores do meu coração Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Pai, eu sei Tua presença acrescenta paz Não há espaço para confusão Pai, então Pra que me preocupar com a aflição E com as dores do meu coração Se Tua presença acrescenta paz